Música Oi gente, estamos aqui com o príncipe encantado da Cinderela, mais a irmã dele, mais a Ju, mais a Gabriela, nossa choféra de hoje, mais a Andressa, Andressa dá um tchau. É isso, estamos aqui, falta Cinderela, claro que não sou eu, provavelmente, estamos indo no posto Lava Jato, amigão, para pegar a chave do nosso cartelo, que é a casa da Patrícia, e a gente vai mantendo vocês informados, beijo. Oi gente, acabamos de pegar a Cinderela, olha gente, Cinderela morena, que lindo, ela enjoou de ser loira e ela falou, agora eu vou ser morena, e ela é morena. Estamos indo para o estúdio agora, nos produzir, até daqui a pouco, beijo. Então, já chegamos no estúdio, e as meninas estão ali, a bagunça está instalada aqui, a Cinderela, gente, agora pira no príncipe. Todo mundo está desceis, hein? Morrendo em 3, 2, 1, de se achar, vai estourar, olha o charme da pessoa. Não, dá um close, 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 dá um close. O que você fez? Eu botei cola no cinho. Gente do céu, agora vamos colocar a Cinderela. A Cinderela está chorando, é emoção, porque ela viu o príncipe. Não é emocionada. Só que não. Realmente, não é emocionada. Ah, então acabou. Já? Já. Ah, 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 tô aqui. Você acha que vida de fotógrafa é fácil? Dá um close aqui, Ju. Eu aqui estou, como costureira, sou uma ótima fotógrafa. Porque o vestido era tomara que caia, e aí, como vocês sabem, o vestido da Cinderela tem esse... Tadinho, é, aqui. E aí, só, você é uma moça confortável. E aí. E aí, aí, eu estou tentando. Filma lá o príncipe, que você sabe. Filma isso, eu fui no WhatsApp. É, o príncipe é da década de 90. Não, é década de 19. Até, algum tempo atrás, que não tinha o WhatsApp. É, e era pra ser assim mesmo? Pode ser. Pode ser. É, porque cabe todo mundo. Estamos aqui no WhatsApp, não. Estamos só a gente dando umas fotos. Coisa rápida. Coisa mentida, meu Deus. Coisa mentida, meu Deus. Está aí? Não, agora a gente está linda. Pronto, todo mundo é no carro. Gente, estamos indo para o nosso castelo. Quando você. Gente, eu não tô conseguindo tirar a câmera Desses dois Que lindos O príncipe e a princesa O príncipe e a Cinderela Ela tava lá dando faxina Aí apareceu uma fada madrinha Nós Gabriela Nossa chofer Você é o pato Você é o pato É porque o pato é a carruagem Aí o pato A pata A pata virou Virou a que guiava a carriagem A abóbora virou a carriagem No caso Carriagem A Thais e a Andressa Era dos ratinhos Ela era os ratinhos Querido, você quer descer aqui agora Galera Então tá Daqui a pouco a gente vai chegar lá E eu filmo de novo Porque a minha bateria Bateria não O meu cartão de memória Tá enchendo Eeeeeee Olha o nosso castelo Nosso cenário Que agora É que ele tava mais sujinho Eu queria ele mais sujinho Mas agora ele tá em construção Nossa amiga Patrícia Comprou a casa E aí a gente vai aproveitar Pra fazer umas fotos bem legais Tá escuro? Não dá pra ver eu acho Mas daqui a pouco eu mostro mais detalhe Ai, aqui era o que será? Era o aquário Ai, era o que? Era o aquário Aqui tinha um aquário? Era o aquário do chão, sabe? Que legal Olha os integrantes do ensaio de hoje Olha o príncipe Olha a Gabriela Nossa pata Tadinha De acordo com a Cinderela Né gente? Mas ela é nosso chofer Nos tempos modernos É a Andressa Empresária É A irmã do Rafa A Ju é a produtora E a Cinderela Dá uma rodadinha aí Cinderela Uuuu Essa fita azul Não faz parte do cenário Eu não sei por que Que ela tá ali Eu acho que é pra É Vamos conhecer a casa Niu, pode saltar aí dentro O vestido? Pode O vestido depois é melhorar A gente não A menina dá essas noivas Ela é de boa Nossa Aqui vai dar pra vocês dançar o baile Gente, é muito legal Muito legal Muito legal Olha que janela legal É Olha 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 Ah Tiraram água Da piscina Gente Aqui é muito legal Muito legal Muito legal Muito legal Tadinha das árvores Mas eu acho Talvez vai construir Alguma coisa lá no fundo Muito legal Muito legal Muito legal Vamos lá Atenção Levanta o pescoço Um pouquinho mais Fica aí que eu vou ir mais perto Cadê o sol? Cadê o sol? Tá aí Tem rir que é clima romântico Ação Mais perto Um pouquinho Só Ai Tô Tanto Caiu Vai Vai Place Cola Cola Você Pode? Pode 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 1, 2, 3 e... Ai, tá lindo assim, tá lindo, conserva, conserva. Chega só o braço um pouquinho mais pra trás. O braço daqui, assim, e... Uma leve deitadinha aqui, olha pra ele. E... Desporo de decair. Não, a dança tá cair, não, a dança tá cair não. Vai, vai. Ai, vai. Minha postura, tá bom? Tá, vou dar um negocinho mais pra trás, assim. Mais pra, perto do bolso. Mais pra trás um pouquinho. Isso. Príncipe. Nossa, esse olhar ficou massa, hein? Deus do céu, olha. Dá uma leve deitadinha nela, assim. Você dá uma leve, isso. Isso, dá uma peijada. Isso, meu Deus. Peraí que eu vou fazer uma de rosto, de quartinho. Sério. Dá uma leve deitadinha na cintura dela, Rafa. A gente já acompanha ela. Ah, está. Pode parar. Que bosta, hein? É, nós de novo. Nesse momento, tá faltando um grampo. E eu esqueci a minha necessaire. Então, a Ju está ali, pegou um fio, descascou com o canivete do Zaza. Oi, Zaza! Um amigo do Zaza, marcando presença, galera. É. E aí, a nossa assistente Ju, nossa produtora, ela vai fazer um grampo. Ah, beleza. Juju, o canivete. Momento ostentação, Ju. Só não fura a cabeça, menina. Eu quero ver agora se essa trança vai arrepiar para baixo. Ei, ei, ei. Ei, ei. De novo. Vamos, faz do mesmo jeito que vocês fizeram naquela hora. Isso, protetor. Aqui, quem está aqui segurando flecha? Quem está aqui? Quem está aqui? Ah, o furinho dela, gente! Olha que furinho mais fofo! Que cuti-cuti! Tá, eu vou mostrar o resultado para vocês agorinha. Ai, chega só para lá um pouquinho, bebê. Deixa eu me posicionar aqui. Você não vai rir, Rafa. É tempo provincial. É provincial ou é, menina? Nossa! É. Sério, né? Tira a dor. Sério. Isso. Do jeito que estava aquela... Gente, vê se dá... Ai, meu Deus. Para olhar essa foto. O outro não gravou? Cadê? O outro não gravou? É porque acabou o cartão. Está acabando o meu cartão. Ai, meu Deus. Joga beijo, príncipes e princesas. Nesse momento, está todo mundo ali. Nossa, e eu aqui já! Todo mundo posicionado ali. Gente, eu estou com 10 assistentes que eu estou amando isso. Aqui atrás não dá para ver, mas tem uma casa. Lindo, maravilhoso. Vocês vão ver. Ai, ilumina, ilumina, ilumina. Isso. Ai, ilumina, nós agora aqui o casal. Ai, meu Deus. Tá, agora voltando ao foco que está escuro. Tem muriçoca e a muriçoca... Soca, soca, soca. Fui. Eee! Então, acabamos de finalizar. Oi! Cadê? Ilumina. Isso aqui. Todo mundo acabado, destruído. Ai, eu estou quebendo. Mas as fotos ficaram o quê? Maravilhosa. Eee! Nem viro e fica falando que eu vou puxar saco. Vamos e puxar saco. Eu estou. Tá todo mundo ganhando derraba. Fala aí, gente. Não tem problema. Eu sabia desse ideia. É! Agora a gente vai... Nossa! Alguém me iluminou. Estou me sentindo iluminada. Ó, até tem música de fundo, ó. Pois é. Eu tinha aula na faculdade há seis, mas já são sete. Não sei o que vai virar. Então, a gente fica por aqui. Um beijo e até a próxima. Beijo! 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 Beijo!